Em Helping Hand, eu sofro um acidente de carro que me deixa tão quebrado Que a única forma de eu me comunicar a partir dali é com gestos de mão Isso nem seria tão problema se o jogo não me bombardeasse com um monte de loucos querendo conversar comigo Não, é sério, esse jogo é tão maluco que em um vídeo eu fui preso E no outro eu virei presidente dos Estados Unidos e ainda explodi o mundo inteiro com uma bomba atômica Tudo isso apenas fazendo gestos de mão Se você não assistiu aos dois vídeos que eu já gravei desse jogo O primeiro tá aparecendo aqui pra você poder assistir e os dois estarão na descrição E é muito importante que você veja pelo menos o primeiro pra você poder entender qual que é a história principal Esse jogo que é completamente Lelé da Cuca Como eu já mostrei pra vocês, esse jogo tem vários caminhos diferentes que você pode seguir Dependendo de como você responde os loucos que vêm conversar com você Então como esse jogo tá fazendo muito sucesso aqui no canal Porque vocês também são os completos loucos que adoram jogo carniça Eu decidi mostrar outros finais e outros caminhos que a gente pode seguir Aê galera, ó o médico chegando de novo Sofri um acidente de carro e agora tô todo arregaçado E só pra não perder o costume Rock'n'roll médico, rock'n'roll caramba Olha quem tá aparecendo galera Olha quem tá aparecendo pela milionésima vez Ô véia desgracenta como eu te odeio, viu? E é quando esses dois energúmenos entram no meu quarto Que eu vou conseguir um novo final E fica aqui comigo meu parceiro Eu te prometo que esse final que vocês vão ver agora Vai ser muito Mas muito sem noção De forma bem resumida Esses dois tapados fazem parte de um grupo Que tentam animar pessoas que estão em estado terminal Sim, eu tô todo arregaçado, estou quase morrendo E aí eles vêm me trazer um presente Que é uma cesta de frutas Ah, e um detalhe Os dois acham que eu sofri um problema mental Porque eu não consigo me comunicar com eles direito Só tem desgracinha nesse jogo Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa conversa Porque eu já conversei com eles com calma nos outros vídeos Então você pode ver isso nos outros vídeos Mas é isso, o que vocês precisam saber é Eles vão me oferecer esta maravilhosa cesta de frutas Nossa, que bagulho suculento, hein? Gostei demais Qualquer pessoa ia querer um cestão maravilhoso desse Pra encher o buchinho Mas rapaziada, aí que tá o tchan Eu preciso recusar essa cesta Por favor, aceite esse nosso presente Não, eu não quero essa cesta de fruta podre não Ah, ok, eu acho Isso significa que... Você não gostou? Não, isso não tá ok Eu tenho certeza que nós podemos ter alguma coisa aqui Que vai te deixar feliz Ah, sim Ele tem razão Ah, nós também podemos te dar um voucher de presente Caso você tenha interesse Um segundo Você aceitaria esse voucher de compras no valor de 350 reais? Caraca Ao invés de uma cesta de frutas Os caras vão me dar um vale-compra de 300 conto Tô ficando tentado, hein Tô pobre pra caramba, precisando da graninha Mas não, eu recuso Eu também não quero o vale de 350 reais Ah, qual é? Você também não vai aceitar isso? Eu falei pra você que esse vale-compras é uma porcaria? Quer saber, Tyler? Por que você não tem uma sugestão melhor então? Eu faço isso facilmente Aqui vai, garoto Que tal um ótimo, pegajoso, fofinho, ursinho de pelúcia? Eu tô com todos os ossos do meu corpo quebrado Até mesmo os músculos da minha boca se distenderam e eu não consigo falar E os caras querem me oferecer a carniça de um ursinho de pelúcia? Eu tenho rinite, meu parceiro Se eu der uma fungada nesse pelo aí, eu vou começar a me coçar todo Não, eu também não quero essa porcaria Olha, escuta A gente não tem mais muitas coisas pra te dar não Só fala logo o que você gostaria de ganhar Calma lá, Zoe Eu tenho certeza que ele quer sim Uma dessas três coisas Ah, você quer saber? Eu não me importo mais Dê pra ele, sei lá Uma viagem pro espaço Opa! Era exatamente isso que eu queria E a mulher tá indo embora Pistolaça, galera Ah, nós podemos fazer isso? Zoe, nós podemos fazer isso? Ah, será que eu tenho que responder com sim? Ô, vocês tão indo embora por quê? Cadê o meu ticket pro SpaceX? Pra eu ir pra Lua? Pra Marte? Ô, vocês não podem ir embora desse jeito, não? Vocês tão arruinando o sonho de um homem todo quebrado Enfim, a bexiga tá ficando cheia de xixi É melhor a gente chamar a véia pra dar uma aliviada É isso mesmo, véia Meu cateter tá lotado de xixi Cê sabe que a sua função é limpar ele Não adianta ficar me olhando com essa cara ranzinza, não Eu não tenho mais medo dessa sua cara de maracujá de gaveta Ah, olha quem tá entrando, galera É o padre daquela seita maluca Que me vê como um escolhido Eles acham que eu sou um grande salvador da humanidade Lembra desses caras Porque já já a gente vai voltar neles Mas por hora Vamos só ignorar o que esse véio tá falando Belíssima calvície, hein, meu senhor Eles tão voltando Eles tão voltando Eles tão voltando É com meu ticket pra poder pegar um foguetão lá pra cima Você vai para o espaço É isso aí, meu garoto Vamos só dizer que você vai participar de uma incrível aventura E vai encontrar algumas coisas incríveis É, é, é isso Bom, cê vai morrer de qualquer jeito, não é mesmo? Nossa senhora Obrigado por me animar na viagem, viu, moça Ó, valeu demais Só ignore a Zoe Apenas assine aqui na linha sublinhada E muito em breve A gente vai te levar pro espaço Opa Eu assinei agora Do nada A gente tá todo quebrado E a gente conseguiu uma passagem Pra voar pelo espaço, mano A gente realmente entrou dentro do foguete Com os ossos todos que... Eu falei que esse jogo era completamente louco? Os caras botaram um capacete de oxigênio na minha mão Olha só É um homem humano Oh, não Você acha que ele é perigoso? Smart diz que a gente precisa fazer algumas perguntas pra ele Relaxa, meu amigo De dois, três, quatro cabeças Eu vim numa missão de paz Apenas trazer o Rock'n'Roll Samantha está perguntando O que você acha que esse símbolo é Outros alienígenas Smart diz pra você perguntar de novo Smash Smash diz, ok Você é perigoso, mano? Esse povo conversa de um jeito muito estranho Não, eu não sou perigoso Eu sou um cara totalmente quebrado Olha pra mim, pombas Samantha diz que talvez você consiga entender a gente Que gostaria de vir com a gente Smart diz que talvez deveríamos trazer o humano Para fazer mais experimentos Smash diz sim Vamos levar o humano Samantha diz, oba Aliens vão para casa Eu não entendi nada dessa conversa Eu só sei que cada cabeça tem uma consciência própria Eles conversam entre si Eu morri Eu morri porque os caras vieram fazer experimentos comigo Já disse isso nos outros vídeos Mas eu vou repetir Não importa qual decisão você tome Você sempre acaba morto nesse jogo Eu fiquei sabendo que eles nunca chegaram a encontrar o seu corpo Provavelmente ele ficou flutuando em algum canto do espaço Pera, se eles não encontraram o corpo O que que tem dentro do caixão nesse momento? Tá aí um mistério Que eu não faço a menor questão de saber pra falar a verdade Jesus amado Que bicho mais esquisito Parece uma mistura do Iterboss do Minecraft com o Goro do Mortal Kombat Mas eu fiquei em dúvida O que que acontece se eu falar pra eles que sim Eu sou um ser perigoso Ó, sou perigoso hein, fica longe de mim Xamanta diz que a gente deve tomar cuidado com os nossos inimigos Esse é um perigo para nós e para o nosso povo O que nós deveríamos fazer? Xamartin diz Fique calma, Xamanta Xamartin diz que vai ficar tudo ok Xamartin diz pra gente fazer um símbolo de paz Para mostrar que nós não vamos matar ele Oxe, como é que não vai? Vocês acabaram de me matar 10 segundos atrás? Não? Eu não confio em vocês Xamartin ainda não entende o que significa esse sinal que o humano fez Xamanta diz que talvez ele possa nos entender E vir com nós Xamartin acha que a gente deve levar ele para fazer exames É, vai dar no mesmo rapaziada Não importa qual escolha eu faça O meu destino É vala Ok, então agora vamos voltar para a parte onde a gente está na ala geral Que a gente está se recuperando Oh, oh, oh Stacy, como eu estava com saudade de você Meu nome é Stacy Eu também estava morrendo de saudade de você Que alegria E quem eu queria que aparecesse apareceu, galera Você lembra que eu falei do padre que fazia parte de um culto Que eles achavam que eu era escolhido e que ia salvar a humanidade? Pois é, esse cara é um membro desse culto Olá, irmão É muito ver o quão rápido você está se recuperando Pastor Daniel vai ficar muito feliz de saber as boas notícias Pastor Daniel é o padre calvo que eu estava falando Eu tenho certeza que você sabe por que eu estou aqui Eu fui trago amando de Pastor Daniel E também amando do nosso Deus grande e salvador Lembrando que quando ele fala Deus, ele está falando do nosso Deus Ele está falando só de um outro ser biruta aí Pastor Daniel diz que ele vê muito potencial em você A profecia há muito tempo diz sobre a presença de um liberador Vindo até a terra que vai recuperar as almas para o bem Destruir os pecadores e condenados Jesus amado Eu falei que esse jogo só tinha um bando de louco Mas eu tenho certeza que você já sabe aonde eu quero chegar com isso E pra gente pegar o novo caminho do jogo A gente tem que recusar tudo que ele falar Então não, amigão Eu não faço a menor ideia do que você está falando Para simplificar tudo, meu irmão O nosso grande Deus te convocou Para se tornar o grande líder e o redentor Para que a nossa família possa ficar mais uma vez com o nosso grande Deus Então para termos certeza que você estará conosco Nós precisaremos que você faça algumas missões Para que você possa provar o seu valor Guiando as pessoas do nosso Deus na eterna glória e luz Mas talvez você tenha que sujar um pouco as mãos no processo Mas você entende? Não, eu não entendo porcaria nenhuma não A minha mão já está toda quebrada A última coisa que eu quero é que ela fique suja Eu sempre passo álcool nela sempre que eu posso Para poder higienizar Fazendo tudo isso para o nosso Deus Ele vai ser muito grato E vai te amar para sempre Aí eu tenho que continuar negando Cala a boca Sai daqui, seu maluco Eu preciso implorar para você Que você reconsidere a sua posição, irmão As profecias disseram para a nossa irmandade Sobre um homem que se recuperaria das circunstâncias mais impossíveis E ele falaria as palavras de nosso Deus Com apenas os gestos de sua mão Você vê, irmão? A profecia fala de você! Que fala de mim, meu parceiro? Eu estou tão quebrado que 99% do meu corpo virou farofa de churrasco? Eu só quero descansar A última coisa que eu quero é um Zé Ruela como você Fala na minha cabeça Junte-se a nós E juntos vamos espalhar a palavra do nosso Deus Antes que seja tarde demais E o mundo seja esmagado pelo seu julgamento Assuma a missão que a profecia disse que você deveria assumir E se junte-se a nós E aí eu vou continuar recusando, galera Não, você é um louco Eu me recuso Esta era a última ação que eu gostaria de tomar Mas você não me deixe escolha Eita, lasqueira! O que esse cara vai fazer? Se você não vai se juntar a nós Então você vai servir de sacrifício para a alma do nosso Deus Ah, que beleza! Vou morrer de novo Se você não vai nos guiar no plano real Talvez você consiga nos guiar no plano espiritual E nos mostre o caminho Com a sua mão da justiça Eu sinto muito, irmão Mas este é o caminho que vai ter que seguir A congregação vai se reunir no porão da mãe de Stanley essa noite Faremos um cântico Rezas, música E é claro Chá Chá É gostoso A gente vai tomar um chá A irmandade deles é tão cabulosa Que eles se reúnem no porão da casa da mãe de um dos integrantes Pelo amor de Deus Quando você pensa que esses jogos não conseguem ficar mais malucos Eles te surpreendem Com a chinelada na fuça E lá vamos nós Sendo sequestrados para o porão da véia Não é sério A gente tá sendo literalmente sequestrado Minha nossa senhora Isso que é um porão de uma casa? Essa mulher mora na cidade ou numa montanha? Isso que claramente é uma caverna Ora, ora, ora Olha quem decidiu acordar Peter, coloque a gasolina Hã? Botar gasolina? Esse povo tá achando que eu sou o quê? Uma areia? Em volta do anel de fogo Sim, mestre Peter me diz que você estava com questionamentos lá no hospital Não, não era questionamento nenhum Eu queria ficar sossegado Descansando a minha cabeça E vocês ficaram falando essa baboseira de escolhido E não me deixar descansar O que você tem a dizer em sua defesa? Ah, o que eu tenho a dizer em minha defesa? De não ter aceitado o convite de vocês? Rock and roll Uou! Você não sabe que nós odiamos esse sinal? Como você pode ser tão ofensivo? É 2022 A gente não pode simplesmente dizer ou fazer este símbolo Você não pode fazer o que você quer Sacrilégio Essas foram as suas últimas palavras aqui dentro Que mané palavra, irmão Eu tô só usando o gesto, caramba Bem, eu espero que você esteja orgulhoso de você mesmo E eu espero que você esteja muito feliz com sua calvície De qualquer jeito Isso vai servir, não vai? Eu acho que sim, mestre Oh, grande Deus Nós te damos este homem aquecido em troca da sua gratidão Force o seu caminho dentro da alma deste homem E faça ele fazer coisas Ah, o que? Isso pareceu um meio pervertido, hein, senhor? Silêncio, idiotas Não há conversa Enquanto ocorre a cerimônia O nosso Deus salvador Por favor, aceite Ah, qual que é o nome desse rapaz mesmo? Ah, qual é? Qual que é o seu nome, oferenda? Meu nome? Meu nome? É Rock and Roll Ah, que nojo Como você ousa, seu maldito Não ouse fazer sinais do demônio Nosso lugar sagrado Você vai sofrer por isso Quero dizer Mais do que queimar até a morte Que é o que a gente vai fazer com você já já Tipo, você Você vai sentir muita dor O tempo todo Não é isso mesmo, nosso grande Deus? Meu Deus do céu Alguém me explica, pelo amor de Deus O que está acontecendo aqui? Ele não pode falar também Mas ele acabou de me dizer Que eu estou certo Então Ahn Oh, seus idiotas O que vocês estão esperando? Vamos começar o procedimento? Caramba Acendam fogo Meu Deus do céu Os caras botaram fogo em mim, velho Meu Deus Eu estou pegando fogo, bicho Façam ele sofrer Por toda a eternidade Meu Deus Olha só Nós temos visita Olha, olha, olha pra você Faz já um minuto Desde que a gente viu O último humano Passar por aqui Ei, o que há de errado com o seu corpo? Está todo destroçado, irmão Ei, cara Pega leve Ele não tem culpa de estar assim Ele foi feito a minha imagem É, cara Você não é tão feio assim Já basta Vocês são péssimos, caras Você sabe onde você está? Ahn Pra falar a verdade Eu não faço a menor ideia, não Bom O meu nome é Chewy Boy Eu sou Deus Basicamente Um de muitos E aqueles dois ali São os meus assistentes Conheçam Brian e Gary Oi, Brian Oi, Gary E aí, irmão Tudo em cima Só o teto E aí, cara Beleza? Essa aqui É a pós-vida Parabéns Você conseguiu Você gostou daqui? Bom, considerando que eu estava Literalmente pegando fogo Há um minuto atrás Isso aqui está maravilhoso, meu parceiro Eu sabia que você ia curtir, meu parceiro Esse lugar aqui é da quebrada, irmão É, você tem bastante sorte De ter vindo pra cá Tem muita gente pedindo Pra subir pra esse plano Mas eu escolhi você a dedo, meu irmão Sabe? Tem muito mais da pós-vida do que você imagina Sabe? Todo mundo aqui tem um trabalho especial pra fazer Quando eles entram no paraíso Isso ajuda a fazer as coisas continuarem funcionando Agora você deve estar se perguntando Mas, Chewy Boy Se você é Deus Você não pode só fazer um clique dos seus dedos E fazer tudo acontecer como um passe de mágica? Bom, eu posso sim Mas os meus dedos são um pouco delicados E ficar clicando todo dia Pode acabar machucando eles Como você deve imaginar O que eu estou tentando dizer É que eu tenho um trabalho especial pra você, meu pequeno maninho Ah, ele vai gostar disso Você vai ser o meu novo maninho Eu escolhi você especialmente Porque você é diferente de todos nós Porque diferente de todos nós Você não pode conversar de volta Meu Deus Não, quer dizer O Deus desse jogo maluco Ele me escolheu Porque eu não vou ficar falando na cabeça dele Seja bem-vindo Após vida, meu grande irmão Agora para de fingir Que você sabe tudo sobre linguagem de sinais Ih, pega pra mim um refrigerante Por favor Tô com sede Ah, que beleza Eu terminei me tornando um empregado desse deus E eu não posso nem falar nada Porque eu não consigo falar Bom, mas perto dos outros sinais Que eu sou assassinado na cadeia Eu morro com a explosão de uma bomba atômica Viro cobaia de experimentos alienígena Até que pegar refrigerante pessoal Não é um grande problema assim, né? Bom, pelo menos ele tá num lugar melhor agora É A pós-vida deve ser um lugar incrível Tio e boy é luz e amor em todos nós Eu tenho certeza que Tio e boy está cuidando do bem dele Virou empregado dele, você quer dizer, né? Quer saber? Eu tô de saco cheio de ficar conversando com gente doida Esse jogo tá me deixando maluco, hein? Eu tô ficando maluco nessa caçamba Agora vocês vão me dar uma licença? Eu vou ali Eu vou destruir o rádio do meu carro Pra não ter risco De acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse cidadão Malu, galera Tchau